Sejam bem-vindos a mais um arquivo histórico da PVSTV, direto do túnel do tempo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nesse túnel do tempo da PVSTV, nós vamos mostrar para você, os melhores momentos da animação da festa de 15 anos, de Roberta Ávila Marquês, que aconteceu nos anos 90, respirando ainda aquela descontração, aquela animação dos anos dourados. Uma verdadeira alegria espontânea da juventude daquela época, numa integração perfeita, sem celular e sem rede social. É isso que você vai ver nessa festa, super animada, direto da Boate Mico nos Clube, o nome desse espaço dançante aqui em Itrutaba. Agora estamos trazendo de volta para homenagear Roberta, sua família, e seus amigos, curta, comente e compartilhe. A CIDADE NO BRASIL E aí 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 Está puesta pra volta Contigo estou envolvendo Calia e pôr na lenta E cápaste, baby Pensa no teio conhecendo E aí O que é isso? 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 E feliz eu vou no ar De ela Que gole com teu rosto E me dá A força pra lá Me ver Oh, oh, oh Eu vou no ar Sentir em Os seus sonhos da grande mar E Eu vou no ar Leva Olhe o infinito eu vou no ar E Estou sozinho Com você Leva Minha pequena leva Leva o nosso amor Na última zona de Leva Olhe o infinito eu vou no ar A última zona de Leva Olhe o infinito eu vou no ar Eu vou no ar Sozinho Com você Com você E quando você Leva Me abraça Cuidado Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri